Às armas, às armas, às perguntas mágicas. A que pote é que vamos primeiro? No meio está a ver todo. Vão ao meio, ao pote número 2, que vale 3 pontos. Estás com medo? Aqui, entre o público, se há alguma fã que já vos tenha feito uma proposta indecente... Não, não está. Não está, não está. Verdadeiramente não está. Confirmam a resposta que ele está a dar. Não está, não está. Ai que mentirosas! E temos aqui... Sérgio e Nelson podem entrar mais uma pergunta. Cheio de vontade de ir para o picante. Ele vai para o picante. É verdade que os anjos não têm sexo? Nem pelo menos uma vez por mês? É para os dois... Eu lamento. Temos milhares diferentes. É verdade. Várias vezes ao mês. É, senhor. Ah, grandes anjos, pá! Eles vão ao fote número 3, mais uma vez. O que vale 6 pontos. Qual é a pergunta? Isto é muito mau. Olha, foi Pedro Fernandes que escreveu. Pois é. Que artista português não sobreviveria sem o auto-tune? Que artista português... Temos que sacrificar a vitória deste concurso. Eu posso... Sim, artista português. Ele não me refere... Mas eu adoro Madeira, se calhar. Ahhhh! 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 Isto é um gosto pessoal. É pá! Não respondes. Nunca fizemos tal coisa, pá! Indireto ainda por cima. É isso! Fica comigo esta! Ahhhhhh! Consegui! A vingança! Exatamente! Exatamente! Pensava o que eu ia dizer. Está no direito deles não responder. Mas temos várias. Não é só uma. Várias. Última pergunta dos boiões. Vamos ir para aqui, claro. Para o número 2. Vamos embora. Tudo o que ganham é exatamente a dividir pelos dois em partes iguais? Ou há um que está mais rico que o outro? No que diz respeito à música, ganhamos sempre em partes iguais. Digamos que eu gastei um bocadinho mais que o Nelson. Na altura eu comprei uma moto d'água e ele andava na minha moto d'água. Claro! Comprei uma moto quadro e ele andava na minha moto quadro. Comprei um carro que na altura não tinha ainda carta. Descaptavam e o Nelson é que eu conduzia. Só faltava dizer uma coisa que era, casei e ele andava caminhando. Vamos abrir então o cofre com a pergunta que vale 10 pontos. Cantem o hino nacional à capela. Maravilhoso! Porquê este desafio? Foi um tema que foi bastante polémico. Nós cantámos o hino e para nós estava perfeito. Nós já cantámos o hino à capela, sei lá, nós cantámos várias vezes durante o ano. Nós temos uma munição, temos um tipo de som. O que passa num carro de exteriores que vai através de broadcast para a casa das pessoas, para todo o mundo, foi assim o mesmo sinal. Saiu um som completamente diferente, com os efeitos. Houve um erro técnico. O que fez com que, na realidade, quando nós ouvimos aquilo, sentimos realmente com um bocado de vergonha alheia, nesse sentido de se isto não foi isto que nós fizemos lá. Isso também não era isto que nós estávamos a ouvir, não foi isto que nós fizemos. Querem 10 pontos ou não querem 10 pontos? Não querendo irás do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, oh pátria, sente-se a voz dos teus igrejos a voz, que há de guiar-te à vitória, às armas, às armas sobre a terra e sobre o mar. Às armas, às armas, pela pátria a lutar, contra os canhões marchar, marchar. Os Anjos em Direto e o NRF. Muito obrigado.